Estava falando para vocês do charme que é, né? Então você tem essa diferença da arquitetura e tudo. Aquele quarto ali é exatamente o quarto que Dom Pedro dormiu, com essa vista linda, aquele primeiro quarto lá, do canto de cima, uma vista muito bonita e aqui você vai poder ver inclusive a roupa que ele usou. Está aqui, tem uns símbolos muito bacana nas abotoaduras. Vocês vão ver que charme que é, é um luxo. E a gente só consegue isso porque passou por várias gerações na mesma família. Na verdade, o atual proprietário, ele comprou da sexta geração do Barão Distância, que foi o fundador dessa fazenda. Ele comprou de porteira fechada, ou seja, apesar dele não ser o parente direto, é como se fosse, porque ele entrou aqui, comprou de porteira fechada e está com amor aqui, né? Está querendo mesmo resgatar essa história. Falando um pouco da arquitetura desse belíssimo patrimônio, a gente tem aí a Casa Grande do Escurial. É um notável testemunho de preservação e vitalidade dos monumentos históricos privados de arquitetura e de imobiliário do açúcar. Até hoje, ela ainda é sede da fazenda escurial. E isso ajuda muito nessa conservação, nessa preservação, principalmente que caiu em mãos de pessoas que se importam com a história, se importam com o futuro, com as gerações, o que vai sobrar para essas futuras gerações. Então a gente vê cada vez mais esse patrimônio da escurial sendo preservado. Essa Casa Grande é de planta quadrada e o seu volume arquitetônico possui dois andares. Você percebe as fachadas compostas aí por uma rigorosa simetria. As fachadas frontal e lateral, elas possuem marcações bem semelhantes, tá? Nesses vãos. E você percebe a fronte da casa com cinco marcações, com cinco divisas. Você vê aí, agora você está conseguindo observar aí, as cinco janelas em cima, né? As cinco portas com sacadas, né? As janelas estão embaixo. As cinco portas com sacadas em cima e quatro janelas embaixo com a porta no vão central. Então você percebe uma casa bem simétrica, bem quadrada, um sobrado, né? Lindo. E uma arquitetura bem sergipana, né? Um detalhe interessante que você percebe nessa entrada da casa é que você já vê, tem esses portões com um gradeado, com certeza um gradeado aí importado da época. E você vê aí, nessa parte de baixo da casa, um detalhe legal de mostrar para vocês, é que você vê que esse peitorio aqui, que é essa parte que a gente encosta, você vê que ela não é alta. Geralmente você chega numa janela, essa parte é mais alta. Aqui ela é bem baixinha, olha aqui, ó. Eu consigo sentar na janela, olha aqui. Ela é baixinha, tá vendo? Muito bacana e você vê a parte de baixo quadrada e a parte de cima com esses arcos aí que dão um charme aí para essa propriedade, né? Mas vamos entrar agora e finalmente conhecer essa belíssima propriedade. Vamos lá? E esse foi um corte de um vídeo top que está no canal Fazendas Antigas. Esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo, você vai se amarrar, essa fazenda é linda. E eu vou mostrar aqui o canal para vocês, dá uma olhadinha comigo aqui. Aí, galera, esse é o canal Fazendas Antigas, ó. Vocês vão poder curtir muito vídeo bacana de fazenda, relatos sobre a escravidão, muito bacana, você não pode perder. Corre lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.